Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e eu vou responder a dúvida agora do Ellison, uma dúvida super interessante, que eu gostei bastante. O Ellison me perguntou o seguinte, quantos números ímpares, naturais ímpares, de três algarismos podem ser formados com os números 2, 3, 4, 5 e 6? Então, por exemplo, o número 243 é um deles, utiliza esses números, o número 345 seria outro. Então, é isso que o Ellison quer saber, quantos números diferentes, que sejam ímpares e que tenham três algarismos, ou seja, unidade, dezena e centena, eu consigo formar com 1, 2, 3, 4, 5 números. Ellison, essa questão é super fácil, esse é o princípio fundamental da contagem, que a gente estuda em análise combinatória, que é uma matéria lá do ensino médio do segundo ano. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu, particularmente, faço um risquinho, um para cada ideia. Então, um risquinho para unidade, um risquinho para dezena, um risquinho para centena. E aí, como que a gente resolve essa questão? É simplesmente usar o princípio multiplicativo da análise combinatória. Eu vou escrever quantos números eu posso colocar aqui, quantos números eu posso colocar aqui, quantos números eu posso colocar aqui, e simplesmente multiplicar isso ao final, tá? Então, olha só. Eu vou começar pela unidade. Por quê? A unidade tem uma restrição, que é o quê? O número tem que ser ímpar. Se o número deve ser ímpar, eu não posso colocar, por exemplo, o número 2, aqui é o final. Eu não posso colocar o número 4, eu não posso colocar o número 6. Então, eu só tenho duas possibilidades para o final. Ou 3, ou 5. Então, eu venho aqui e coloco 2. Esse 2 representa a quantidade, não o algarismo 2, tá? Então, eu tenho duas possibilidades para o meu final. Vamos pensar no antes. Bom, já coloquei o número ao final. Então, eu posso vir agora tanto para a centena quanto para a dezena. Agora, a ordem não interessa, porque eles não têm nenhuma restrição. E aí, eu vou pensar o seguinte. São 5 algarismos que eu tenho para colocar. Aí, o que eu tenho que pensar? Se a questão me disse que eu posso repetir números, vai ser de uma forma. Se a questão me disser que são números distintos, vai ser de outra. Nessa questão, não ficou específico se eu posso repetir os algarismos ou não. Se não pudesse, ele falaria o seguinte. Quantos números naturais ímpares com 3 algarismos distintos podemos formar? Ou seja, 3 algarismos distintos. Então, significa que 232 não era possível. 232 não quer par. 223 não era possível, porque eu estou repetindo o número 2. 555 não era possível, porque eu estou repetindo o 5. E ele não disse isso. Ele só disse que ele quer números de 3 algarismos. Ele não falou se pode repetir ou se não pode. Então, Edson, em matemática, quando que acontece isso? Se ele não me disse que não pode, o que não é proibido, é permitido. Então, significa que eu posso repetir. Então, eu tenho aqui na dezena qualquer um dos 5 números podendo ser representado aqui. Então, eu tenho 5 possibilidades. Se ele tivesse me dito que são algarismos distintos, eu teria 4 possibilidades. Por quê? Uma já está ao final. Então, isso eu tenho que ficar atento. E a mesma coisa eu vou vir para a centena. Eu também tenho 5 possibilidades de números para minha centena. Quaisquer um desses 5 números eu posso colocar aqui. Lembrando que se fossem algarismos distintos, aqui eu já falaria que seriam 3 algarismos apenas. Por que 3? Porque eu já usei 1 para a unidade, já usei 1 para a dezena e eram 5, então seriam só 3. Então, como ele não falou que são distintos, quaisquer um dos 5. Então, a única restrição que eu tenho é a parte de trás. Então, eu vou ter 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50 números. Então, essa é a nossa resposta. 50 números com 3 algarismos, sendo que esses números são ímpares. Ou seja, o último algarismo, que é o das unidades, é um número ímpar. Então, eu consigo fazer 50 números com esses 5 algarismos aqui. Espero muito que você tenha gostado, Edson. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e indicar para os seus amigos. Combinado? Um super beijo. Tchau. Tchau.